Fala galera, no dia do orgulho LGBTQIA+, claro que a gente não ia falar de outro assunto aqui senão o orgulho de muitos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e aún mais Nesse vídeo a gente vai romper barreiras, conhecer, reconhecer grandes e fabulosos astros da música, da TV e do cinema que são gays, lésbicas e bissexuais e talvez você ainda não saiba, então abra sua mente, toca a vinheta, bloco social, começando Vamos então começar esse vídeo por um ator que muita gente não sabe que ele é gay Armando Babayoff, pois é, ele até já deu vida a um gay na novela Titi Titi Armando namora o Vitor Novaes e somente em 2022 é que o público veio entender Como assim? Eles são namorados? Pois é, eles já se conhecem há 10 anos e o Vitor sempre aparece em eventos em que o Armando está, mas eles são muito discretos Embora a descrição aconteça, o Vitor sempre vai lá e manda uma declaração de amor Você é luz por onde passa, garoto, amo você, cara Pois é, isso ele postou no aniversário do Armando e a gente fica torcendo pela felicidade do casal A lista segue, já quem saiu do armário e já se casou foi a atriz de humorista Cláudia Rodrigues É aquela do Zorra Total, que fez a diarista e muita coisa legal na TV brasileira Pois é, ela estava super apaixonada por Adriana Bonato, que é sua empresária e ela resolveu se declarar nas redes sociais e pediu a Adriana em casamento Teve aquele suspense, mas elas fizeram um ensaio fotográfico e realmente se casaram Um casamento simbólico e foi festejado por muita gente E você, gostou? Já quem saiu do armário e muita gente ficou feliz foi o ex-jogador de São Paulo e também da seleção brasileira, o Richardson Apesar de muita gente dizer, bom, eu já sabia, eu acreditava, eu suspeitava O Richardson tomou uma grande atitude Ele que é comendarista da TV Globo, acha que todo mundo deve respeitar Ele já namorou homem, já namorou mulher e isso pode acontecer sim Muita gente duvida que existam os bissexuais Mas o Richardson está aí para provar que sim No comecinho de 2022, o cantor Márcio Mendes, que fez muito sucesso com o trio Los Angeles Se você viveu nos anos 1980, com certeza lembra O Márcio revelou aos 72 anos de idade que é gay Claro que as pessoas ítimas sabiam Mas as pessoas que o admiraram lá nos anos 1980, não E ele achou que era super importante agora É uma coisa muito delicada, mas as pessoas sabem que sou totalmente normal e totalmente aberto Se perguntarem para mim, vou falar Bom, nos anos 1980, com certeza era bem mais complicado falar sobre esse assunto Já o ator Flávio Baurac fez muito sucesso em Malhação, Meu Pedacinho de Chão E em vários outros trabalhos da TV Globo Já com mais de 56 anos de idade, ele resolveu assumir um relacionamento absolutamente gay, homossexual Acabou e agora, esse ano, ele resolveu assumir para todo mundo que está super apaixonado pelo cara Pois é, ele não revelou o nome do bonitão, mas disse Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é saber que tem o seu amor Bom, antes tarde, que nunca passou dos 50, mas resolveu assumir que é muito feliz Felicidade para o Flávio Já o Ícaro Silva, que está no ar em Cara e Coragem Fez vários grandes trabalhos na TV Globo Demorou a falar um pouco mais sobre sua sexualidade Ele que, até então, achava que os sites de fofoca, os vídeos, não deveriam tratar sobre esse assunto Agora, nas redes sociais, tratam o namorado como Meu Pedacinho de Chão Meu Príncipe, Meu Pretinho, Minha Estrela E está super feliz namorando o ex The Voice Isa Felicidade para o casal Embora sendo um dos atores mais reconhecidos da nova geração da TV Globo Johnny Massaro não esperava que, ao assumir seu namoro e sua sexualidade Recebesse um bombardeio de informação Segundo ele, era uma coisa que a gente conversava porque eu já sabia que em algum momento iria acontecer Eu, ao mesmo tempo, embora nunca tenha dito, nunca tenha escondido de fato E ali, caiu de acontecer Na época, confesso que fiquei um pouco assustado Bom, segundo Johnny Massaro, muita gente queria saber um pouco mais Queria especular sobre sua vida, sobre sua sexualidade Quem foram os ex-desamorados e esse foi o primeiro e era muito de formação O importante é que o tempo está passando e ele já fez mais de um ano de namoro E continua atuando muito bem na televisão Em 2021, o cantor de pop Jao se tornou uma das sensações aqui no Brasil E muita gente adora o cara Pois é, ele saiu do armário e confessou em 2001 Que estava sofrendo com o término do namoro Desde então, muita gente tem se candidatado para ser o namorado Já que ele disse que é bissexual A namorada E ele continua fazendo muito sucesso A gente espera que o coração desse cantor Seja preenchido muito em breve Seu primeiro namorado Foi um co-compositor e produtor musical Que trabalhou com ele por um bom tempo Pedro Tofani E aí o relacionamento acabou E a vida seguiu Como segue com todo mundo Muita gente com certeza não esqueceu A personagem divina magna Da novela Meu Bem, Meu Mal A Vera Zimena Bom, ela foi considerada uma das mulheres mais lindas do país E continua linda Aos 58 anos de idade Ela resolveu assumir mais um relacionamento com mulher Dessa vez com a também atriz Luciana Ramanzi Pois é Elas já estão juntas há um bom tempo Luciana também é atriz E muita gente ainda é pega de surpresa Porque não acredita que a Vera Seja bissexual ou lésbica Bom, ela continua trabalhando muito Se dedicando muito a TV, ao teatro Já atuou em novelas da Globo E também da Record E continua perfeita no que faz Que seja muito feliz em seu relacionamento Claro que eu não ia deixar de fora Duas das maiores saídas de armário Da história da TV Globo Pois é Maite Proença Que em 2021 Assumiu um relacionamento Com a cantora Adriana Calcanhoto E surpreendeu todo mundo Maite vem dando cada declaração Dizendo que queria que a Adriana Calcanhoto fosse homem Está dizendo que hoje está cada vez melhor que nunca E muita gente tem se surpreendido Com as revelações dela Que já foi uma das maiores protagonistas de novela brasileira E continua muito querida Quem também saiu do armário Foi Lucia Alves Que também já protagonizou novela na TV Globo Velho Chico Já cantou no The Voice Já encantou muita gente Em 2022 A Lucia Alves Resolveu assumir um namoro Como uma produtora musical E vem dando muito o que falar Lucia fala muito pouco Sobre esse relacionamento Prefere falar sobre sua música Mas tanto Lucia Quanto Maite Proença Tem chamado muito a atenção E você? O que acha? Vamos lá E para encerrar esse vídeo A Poca Que diz que está muito cansada Das pessoas ficarem cobrando Que ela namore uma mulher Já que ela se apresenta como bissexual Poca Diz que já ficou com mulher Que fica com homens E que ninguém tem que se preocupar com isso Que não é uma moda Ela simplesmente se sente assim E ela quer ser feliz assim Ficando com homem E ficando com mulher E não precisa expor a relação dela com uma mulher Para ninguém Nem para o mundo saber E aí terminando o vídeo Eu pensei Será que não está faltando alguém? Está sim Fernanda Souza Ex-Tiaguinho Mila da Tiquititas Ela que já fez vários trabalhos Na Globo No cinema No teatro Pois é Em maio de 2022 Ela surpreendeu todo mundo Ao apresentar nas redes sociais A namorada Eduarda Porco E foi com uma declaração de amor Que deixou muita gente babando Passou em todos os lugares Todos os sites Que o fofoca comentou E até mesmo Tiaguinho Marcou um churrasco Para comemorar a nova namorada E a nova fase Da atriz Fernanda Souza O tempo está passando E ela só lança declarações de amor Para a sua amada Felicidades para o casal E aí? Gostou do vídeo? Deixa eu te deixar uma pergunta Será que existem muitas pessoas ainda No Brasil e no mundo Dentro do armário? Será que existem outros famosos Que tem medo de perder contratos De perder emprego Trabalho E preferem não revelar Sua verdadeira sexualidade? Sim ou não? E aí? Você está de vez? Está apoiando as pessoas Que preferem sair do armário? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha Segue a gente Nas outras redes sociais Arroba Blog Social Um beijão Tchau, tchau